Pessoal, no passeio que a gente estava dando aqui, explorando aqui São Pedro da Serra, a gente foi um pouco mais e viemos até a Bocaina. Vindo até a Bocaina, a gente descobriu aqui, ó, essa propriedade aqui do nosso colega aqui, Fernando, é a propriedade Horto Suculentas do Amor, muito legal, pessoal, tem muitas plantas aqui, né, suculentas, né, Fernando? Tem muitas suculentas, e também, pessoal, olha, outra coisa, tipo assim, olha só, se você está passeando, está dando uma volta, pessoal, olha só, morango fresquinho, sem agrotóxico, polido, acabou de ser polido, ele tem também aqui, gente, olha só, esse potão de mel aqui, mel mesmo, né, não é açúcar, é mel mesmo, 45 reais, então preço excelente, tem potes menores também, bem legal, pessoal, sujeito que você quer, pois, e vou mostrar para vocês aqui, como é que vai formar. Já é feita no fogão a lenha, com o nosso morango, com e sem açúcar, feito na moda antiga, que hoje é muito difícil de encontrar coisas feitas no fogão a lenha. Hoje é muita coisa industrializada, processada, e por isso que o pessoal tem aparecendo um monte de doença ruim aí em função disso. Galera, olha só o que acontece, às vezes você vem, aqui são o que, da Serra Lumiar, e você vem para dar um passeio, e às vezes não ousa um pouquinho, e não acaba conhecendo a Bocânia, que é um local muito legal, que tem também tudo isso aqui. Gente, olha só, o Fernando vai mostrando para a gente aqui, como que funciona aqui, o esquema da plantação de morango. Olha só, que legal. E tem gente chegando aí, Fernando, ó. Essa onda começa a chegar, gente, olha só, pessoal, o moranguinho. Olha, no pé, gente, ó. Para quem nunca viu o morango, né, olha, essa estufa é muito legal, hein. Então você planta, tanto cultiva, né, tanto o morango, como também a... É, outra escola, agora eu estou partindo mais para o turismo rural, porque aí eu estou produzindo morango, sem uso de agrotóxico, só produtos biológicos, e a gente está trabalhando, todo mundo que vem aqui e volta, gosta. Bem legal, né. Quem vier vai ser muito bem-vindo. Pessoal, olha só, então, tipo assim, se você está... Se você vem a Lumiar, muita gente vem a Lumiar, muita gente vem para São Pedro da Serra, e não conhece aqui, esse espaço aqui, que é o espaço mais legal, que é o espaço da Bocaina. Então tem muita gente passando bom dia. Aí, pessoal, chegando aí para poder fazer a aquisição, olha, tá vendo aí, gente? Bom. É, muito legal. Gente, mas você também pode levar também para casa também, tem muitas plantas aqui que você pode levar. Só, a gente começa a andar por aí, e começa a descobrir, explorar os lugares, olha que legal, gente, olha só, que bacana. Olha a quantidade de plantas, olha que coisinha linda. Gente, olha só que coisa linda. Olha. Tem plantas e mais plantas. Todas essas plantas são suculentas, pessoal. Classificação delas como suculenta. Muito bonita, olha. Que lindinho, olha. Olha que coisa linda. Pessoal, tem muitas plantas aqui. Você vem, às vezes, passear aqui em São Pedro da Serra, mas não conhece o local. Não conhece tudo que oferece aqui. Gente, olha só. Acabou que eu vim fazer um vídeo com o drone. O tempo não está bom. E a gente está filmando aqui, olha. Essa beleza de lugar aqui. Que é o pomar suculento do amor. Muito legal. Você pode comprar morango, você pode comprar mel, você pode comprar geleia, você pode comprar várias coisas. Fora que você pode levar também uma planta. A diversidade de plantas é muito grande, né, Fernando? Bem grande. Bem grande. Mas vai de... Olha, tem arranjo, tem tudo. Gente, olha que bacana. Pessoal, então é o seguinte. Você está em São Pedro da Serra? Está em Lumiar? Dá uma chegadinha aqui, para você poder curtir aqui esse espaço, que é um espaço muito legal. Um espaço porto, suculento do amor, que está aqui na estrada da Bocanha. Muito bacana mesmo. O Fernando já está no atendimento aí, olha. Olha só, pessoal, que legal. Galera, então é isso aí. A gente vai fechar o vídeo aqui. Se você vier essa região aqui, vem aqui visitar o Fernando. Uma região bonita. Pessoal, legal. Para poder conhecer aqui esse espaço, porto suculento do amor, que é um espaço bem legal, que tem muita coisa boa. Gente, um forte abraço. Nos siga no YouTube. Tchau.